E mais um jogo assassinado, futuro encerrado Corpo caído, desespero, sangue derramado Desfigurado no jornal, tava estampado Traficante perigoso, cês tão ligado Mas um dos nossos que se vai e fica o sofrimento Mundo do crime é ilusão e cadeia é só o lamento E a coroa é quem sofre a perda do seu filho Sepultamento prematuro é constante, aqui é Vida do crime é ilusão, pega a visão Pois malandragem é dever, foca na missão Vida do crime é ilusão, pega a visão Seja esperto, papo é reto, fique vivo, irmão Vida do crime é ilusão, pega a visão Pois malandragem é dever, foca na missão Vida do crime é ilusão, pega a visão Seja esperto, papo é reto A caneta é meu fuzil, coletivo, papel Rap é fiel e mano teco, não seremos réu Sobrevivendo na favela, eu mando a rima Através do meu rap, celebro a vida Digo pros cria, não se iluda com fama e dinheiro Que o salário do pecado é a morte parceiro Nossas famílias é quem sofre o sistema sorri Vários falcão de HH, pesadão aí Porque a vida é real e não é ficção Vai escutar o racional de sobreviver, irmão Vai escutar o racional de sobreviver, irmão Pega essa visão Vida do crime é ilusão, pega a visão Pois malandragem é dever, foca na missão Vida do crime é ilusão, pega a visão Seja esperto, papo é reto, fique vivo, irmão Vida do crime é ilusão, pega a visão Pois malandragem é dever, foca na missão Vida do crime é ilusão, pega a visão Seja esperto, papo é reto Pega essa visão, negra Papela continua sangrando Vida do crime é ilusão Pega a visão Papo é reto Vida do crime é ilusão Volta na missão Papo é reto